E a semana que eu estou presente a Fundação de Graças, Instituto de Ciência e Saúde, Dili, Antônio Domingos Moreira, a muito que os docentes e a ICS deslocam para a Singaraja Bali, onde assinam acordo com o entendimento com a Universidade Pendidikan, Ganesa, Bali, Indonésia. Ato eleva conhecimento e a área de ciências no desporto, no nível produtivo e no efetivo, entre o Instituto de Ciência e Saúde, Dili e a Universidade Pendidikan, Ganesa. Móloga assina documento acadêmico, comitiva, a Universidade Direita, o que se presente a Fundação de Graças, visita meus laboratórios, no nosso fato de ginástica, incluindo o ginásio e a Universidade Ganesa, Bali, Indonésia. A foi assinacorba documento acadêmico, professor Dr. Wayan Lasmawan, MPD, no da Reitor Universitat Pendidikan, Ganesa, Bali, Indonésia, e a nia intervenção apresiado presença comitiva e a Universidade Direita. A partir do Instituto de Ciência e Saúde, Dili e a Universidade Direita, A partir do Instituto de Ciência e Saúde, Dili e a Universidade Direita, a Universidade Direita, Dili e a Universidade Direita, Eu sou um grupo de estrutura ICS, arrancada em Bali e em Pasar, em Acordo Idaho, Universidade de Pendidikan Ganesha, Singaraja e em Pasar Bali. O objetivo de Acordo Ida-Mitri é o primeiro lugar. Também é a Universidade de Repair, e existe uma Faculdade de Medicina NB composto do Departamento de Informagem, Departamento de Partilha, na Faculdade de Medicina Rácil. Então, eu não estou ligado para o ICS. O terceiro lugar, a Fundação do Instituto Ida-Mitri assinou o acordo de cooperação NB para o futuro. Segundo, também é a Universidade de Pendidikan Ganesha, com a Fundação do Instituto Ida-Mitri, e existe uma Faculdade de Departamento 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 de Departamento. Então, a minha cara, a proximação com a Universidade de Repair, hoje é uma boa oportunidade de contribuir e, aparte, desenvolver o currículo, que a Universidade de Departamento 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 de no estudo, no Halao Serviço e a Japão, na Austrália. Presença comitiva e a Monsuvu, assinamos documento de entendimento onde ele garantia acordo entre a Monsuvu e a ICES. Integra e a comitiva, vice-reitor assunto acadêmico Adelino Nuno da Conceição, Madre Dulce Guterres, chefe do departamento parteira, vice-reitor assunto administração no Recurso Humano, Bebiana M. Auxiliadora no Iosep U. Yanto, coordenadora assunto desenvolvimento no Treinamento Recurso Humano.